Fala aí, galera! Aqui quem falou, Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Wasteland 3, pessoal. Nossa senhora! Olha a tal da anjinha ali, da radiação, né? Então... É, ela realmente é um pequeno problema. Eu acho que daria pra entrar ali pra falar, mas talvez não. Vamos! Vamos dar meia volta, vamos fazer as outras etapas ali. O que ele falou. Então, entre na montanha. Tá, acesse ponte. Ok, alta voltagem. Regulador de voltagem no andar de pesquisa. Certo, vamos ver esse negócio como fica. Tem um caminho aqui. Entrada. Também ainda só tá a entrada aqui, mas... Ok. Vamos pro outro lado, então. Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, deixa eu ver. Aqui tem alguma coisa pra fazer. Tenho se negar, tenha um bom dia. Ok. Usar teclado numérico e interfone. E aí, abre o elevador, mano. E aí, abre o elevador, mano. Cadê ele aí, Jill? O que você faria pra ter lá de volta? Passaria seu código da Câmara de Explosão Sagrada? O que? O Proteus colocou você para isso? Bem, eu não diria outra palavra até eu ouvir a voz de Iridium. Entende-me. Tá bom, nós voltaremos. Então, aparentemente, a gente tem que capturar ela, então. Trazer ela pra cá. E aí a gente vai resolver, né? Então, acho que aqui pra baixo, a gente vai ter que resolver os problemas. Vamos lá, então. Estamos sendo monitorados, né? Acho que eu não devia ter cortado, né? Mas beleza. Certo. Tranqueiras aí. E aí, rapaz, deixa eu ver o outro lado também se tem. Ah, mais um código, abrindo a porta e tem mais um negócio. Tá, então esses aqui parecem que são os três locais. Vamos começar, então, por aqui, que já está do lado. E vamos fazer, então, nesse esquema aí, doido. Vamos ver se a gente consegue. Cara, vai nem ferrando que eu ia fazer missões dentro de um negócio nuclear cheio dos bichos mutantes. Vem do céu. Ok, fuga da prisão. Encontre o Besuar. Parece que você encontrou o nível de segurança. Beleza-se lá embaixo. Os núcleos têm commandeado alguns dos botes de base. Onde estão os botes de segurança de segurança. Agora, eu enviou você lá para pegar o crystal fora do generador de força. Mas, lembre-se, o padre Bezor está provavelmente lá no frigorífico. Se os bachos não o usaram em um dos seus experimentos, então, mantém a atenção. O Proteus o esquece. Certo. Eu vou falar mais antes de ter acesso ao bloco principal. O que você está fazendo? Certo. 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 Então, Mundiça radioativa. Provavelmente, atalho, né? Passe pela radiação ou dê a volta e faça tretas. Ok. Os sectários e a radiação. Diferente do seu pilotão, os sectários da montanha XN estão acostumados com radiação sagrada. Eles ficam mais fortes quando você pode usar uma quantidade maior de radiação. Você precisa minimizar sua exposição enquanto luta contra os inimigos antes que eles fiquem poderosos demais. Hum. Aqui é a galerinha. Legal que eles vieram, né? Vindo e entraram no combate também. Essa parte eu achei daorinha. Faz o seguinte. Quer saber, velho? Vamos testar um negócio aqui. Ataque torrente. Aperitadeira. Vai. Dando bem. Ok. E... Por que não? Certo. Você tem... Tá. Vai custar um. Vamos lá. Infelizmente, não gritou. É isso. Falando que ele tá. Aparentemente, é possível pegar os dois. Errou! E... Vim aqui. Bastante sucato. Isso aqui é muito bom. Tô precisando pra craftar uns negócios. Passou um ali? Passou um ali? Não, não passou não. Vai lá. Você tem um no... Vim aqui. Ah, eu quero pegar... Vou pegar os dois. Música e... Vim aqui. Não vai pegar ouro. Puxa um ali. Vou pegar... Apera. Mais um crítico. Caixote de tumor. Isso. Moeda comemorativa esmagada. Bom. Teoria. Eu não sei se esse laser aí é tipo um alerta, né? Que a gente pode passar e dane-se. Ou se esse laser aí é tipo o laser que vai fatiar quem passar. Eu quero energia. Vamos lá resolver. Vamos ver. Desativar a segurança da entrada. Hum, bom, bom, bom. Algo piscou. Rangers, Goider again. Meu terminal está me dizendo que você abriu a porta para a briga. Então, deixa eu te dar uma atenção sobre algumas coisas que eu descobri. Primeiro, parece que o projetor de força está conectado com apenas uma célula. Provavelmente a única que eles estão fazendo seus experimentos. Mas tem que ser fechado para conseguir o cristal. Então, você precisa entrar no quarto de generador e matar o poder. Isso também vai te ajudar com a segunda coisa. Olha, a Briga tem uma espécie de segurança que não vai parar de chamar de reforçamentos de robótica se eles encontram você. A matar o poder também vai te abriu. Eu quero te ensinar, mas. Estar lá não vai ser fácil. Há barricades de laser em todo o lugar e eles são mortais. Não se atingirem. Se procurar os botões de abriu. Finalmente, e eu salvarei o melhor para o último. Eu estou vendo através de uma camada de segurança que uma coluna de tumor tem completamente cobrado a porta para o quarto de generador. O que significa que você não será capaz de entrar e descer a força até que ela se abriu. Ah, legal. E a única pessoa em Cheyenne que sabe como acelerar uma coluna é o Father Bezor. Então, você vai ter que descobrir em que selo ele está em e falar com ele. O que você deveria fazer, de qualquer forma, se você vai salvar ele, certo? Ah, nucleares estão usando prisioneiros para experimentos? Conseguimos passar desapercebidos pelos robôs? Interessante. Há uma unha de segurança especial na esquerda na esquerda, em frente à área de prisioneiro. Eu nunca fui lá, mas eu sei que está cheio de caixas e há definitivamente algo naquela coluna no final. Nós ouvimos. Crepe. Ninguém de nós nunca teve a coragem de abrir. Algumas coisas estão... Às da outra lado, há uma sala de monitoramento de monitoramento. Caso tenha sido uma estrada de prisão ou algo, você pode passar. É assim. Ok, vamos verificar. Talvez você encontre algo que te ajudará bem. Lembre-se. Meu padre ou o irmão, o estranho que estão truando, matem o poder e que recebem o cristal do do morro. A gente não vai ter que dar uma olhada. Talvez um mutante ou alguma coisa do tipo. Fristin! Os rangers estão perto da porta! Eles nos encontram! Tá, fugiram daqui. Dardo de vigor. Beleza. Receita descoberta. Estão olhando até o meu quartel. Você vai ficar o principal comandante dessa faculdade. Não deixe nenhum W. Flyboy de Peterson te dizer diferente. Eu não me importo qual rank eles são. Ok. Computador. Sistema de vigilância. Sobressalente ativado. Boas-vindas, usuário. Ensino comando. Observar a sala do servidor. Certo. Armazenamento. Ahn... Será que ele é o cara? Feitório. Tem gente ali. Saíro do sistema. Deixa eu ver quem é quem aqui. Cadáver. Soldado. Tá. Tá. Tem sistema de segurança. Tem algumas coisas aí que a gente pegou de Intel. Não é muita coisa, mas... Um pouco de informação. Agora, vamos dar uma olhada ali dentro. Tem algo aqui. A gente precisa desligar. Isso aqui vem de algum lugar ali dentro. Nossa! Realmente tem algo ali dentro. Pessoal. Parece que é algum tipo de trigo. Ei, você lembra disso? Pegou. Por um, três. Parece que tinha uma... Uma mina ali. Aí, desliga aqui. Deixa ela lá, velho. Tá, estão falando dos bagulhos ali. Boas-vindas. Tem uma configuração. Coisa de nerd. Ativar protocolo de desligamento automático do laser. Vai. Pode voltar. Laser foi religado. Ok. É, o Prisep está brilhando que nem ele já. Está com menos chance de acerto. Menos crítico. Velocidade de combate reduzida. Bônus de cura aumentada. Constituição bem aumentada, na real. Para um cara mais tankoso, não seria nem ruim. É isso, eu acho. Pós-oculto, capacete do pré-guerra. Beleza. Identes enterrados. Vamos lá. O que é isso? Eu nunca vi nada assim. Amigos? Quer ser nosso amigo? Quer ver conosco? Doce? Claro, vamos trazer doce para você. Vamos procurar alguns. Nossa, isso aqui não pode ser um gremlin. Será que se eu der comida para ele de noite? Ou molhar, sei lá. Ok. O que quer que seja. Ok, esmagador nuclear. Armagedon. Causa uma explosão nuclear que destrói tudo ao redor, incluindo você. Ainda deixa um incêndio perigoso no chão, causa queimadura. Tem que ser carregado por um turno. Ah! Parece divertido. Coisa ciborgue. Aí, pessoal. A gente tem um novo amiguinho, aparentemente. Tem um noturno. Deixa eu ver uma coisa. Tem oito mil de vida. Deve ser forte o bichinho, hein? Ah, pátio terror noturno. Você quer doces? Dar um pouco de comida humana aleatória. Restos mortais aleatórios. Algum material orgânico. Uma arma aleatória. Uma armadura aleatória. Algum lixo aleatória. Uma haste de radiação. E aí, pátio terror no meu rosto. Os olhos do terror brilham. Um verde alarmante. Rajada de vômito. Pedaço de carne. Ele deu... Por enquanto é isso. O que ele deu? Gosma, gosmenta. Taxa de ataque, 25. Chance de acerto, menos 10. Terror noturno jogou umas gosmas nojentas em você. Amor deve se parecer com isso. Ha, 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 ha. Ah, é muito bom. Muito bom. Eu não sei exatamente qual é a referência que eles fizeram aí, pessoal. Eu acho que a resposta correta é sim. Mas vamos lá, então. Tertã e teoria. Snick, né? Você que tem mais Snick. Podia fazer... Opa. Ah, lá vai. Ah, lá vai. Ó, Xenániga. Ah, e você é a mulher certa pra isso, certo? Lá vem. Se o Bezor fosse morrer na captação, nós todos gritaríamos. Não, 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 não tá assim, não. Não, 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 não tá assim, não. O que eu estou dizendo é, mesmo que o Bezor seja um bom homem, ele não é um homem forte, ele não estará capaz de ajudá-lo a lutar com os núcleos. Mais descontos e tal. Mais descontos e tal. É aquela velha coisa que o jogo apresenta pra você, né? Um dilema moral. Você quer ganhar benefícios ou você quer fazer a coisa certa? Muitas vezes é isso. Inclusive, né, o que às vezes pode parecer a coisa certa, muitas vezes também não é, né, pessoal? Muitas vezes é a coisa estúpida, a coisa ingênua ou a coisa irresponsável. Como, né, o exemplo lá da outra. Ai, tadinho do carinha. E tá preso, soltou, pronto. Seria o killer. Parabéns. Certo. Tem aqui um laser. Certo. Quanto tempo eu posso ficar aqui dentro? Muito. Tá. Então, aparentemente, um, dois, três... Ai, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai. Não tem nada pra ali, né? Além de mais um. Certo. Por isso é bom ter um carinha, né? Você tem alguma chance de fazer isso? Pelo visto, sim, tem. Aí tem ali uma carta. Tá desidiota? Acho que eu ficaria esperando esse experimento em mim. Nenhuma cela é capaz de prender músculo, não sei o quê, né? Barris explosivos, destroços. Tá, eu acho que não tem nada ali dentro. Certo. É possível ir lá, ó, também, desligar o negócio. Dá licença. Licença. Deixa eu descansar aqui no meu olho. Licença também. Opa. Quase que eu não vi isso. Tá, você desligou isso aqui, ó. Isso aqui alimentava alguma coisa, não sei mais o que é, porque tava tão complexo esse negócio. Certo. Você é o Bizor. Quem é você? Meu nome é o irmão Kall. Estou com os primordialistas. A senhora Pallup me enviou para espiar no núcleo. E eu, uh... A senhora Pallup disse que eu era o espiário número um. Ah, é, ela está de coração partido. Não, ela não falou de você. Claro, só me deu um minuto. Melhor ficar aqui por enquanto. Bom, vamos soltar, Malu. Computador, falta coisa de nerd. Hackear é impossível, né? Então, depois eu tenho que fazer isso aí. Ok. O bar é impossível. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Ah, não veio o ouro. Certo. Então, tem um bereguético que vem até aqui, ó. Tá vendo? E ele alimenta essa... Opa. Isso aqui a gente desliga lá atrás. O que não é difícil de fazer. Só tem uma puta galera na frente. Mas eu acho que dá pra fazer. Eu passo aqui. Deixa eles passam. Certo. Peraí, tem três. Será que eles detectam mais rápido juntos? Talvez. E aí, mano. E aí, mano. Estrúncio. Se você é um anocleista, por que eles te trancaram? Estamos procurando um sacerdote. Está explorando, quer a liberdade? O que? Não! Estou esperando para o meu treinamento, para que eu possa defender a minha própria contra essas regras ridículas. E se tornando em vocês, outsiders, vai fazer maravilhosos para o meu guarda. Guarda, ajuda! Licença. Ninguém viu nada. Hey boy. Ah, ok. O guarda que estava aqui. Deve ter aberto aqui o negócio aqui debaixo. Beleza. Opa, licença, seu guarda. Ah, não é herege? Pois é, velho. Coisa, né? Deixa eu ver aqui. Então, é o lugar que eu comecei. Então, pessoal. Não sei se vocês sabem, né? Tem uma perk lá, uma quirk. Não lembro se é uma dos dois que é. No começo do jogo, você pode pegar, que é de mímico. E aí você fica horrível. Você realmente vira um mímico. E aí ele dá mais dois segundos de detecção, que é coisa pra caramba. Ufa. Licença. Vou... Tançar um pouco aqui. O bicho não tá saindo. Beleza. Esse também. Pronto. Licença. Enfim, mais dois segundos daria bastante coisa, né? Pra gente poder fazer. E a outra tá gritando ali na máquina de vendas. Depois eu vejo aqui os negócios. Tá, o problema é o bizor. Cadê ele? Eu preciso dele pra tirar o câncer ali, certo? Aí tem essa criatura. Tem um cadáver ali embaixo. Ó, tem isso aqui. Mais um cadáver. Armadura pré-guerra. Pô, é muito estilosa essa armadura, cara. Acho muito mais da hora do que as sucatas que a gente usa. Apesar que as de nível alto são interessantes. Mas quem tinha razão, nenhuma cela poderia detê-lo. Mas uma torreta minhoca acabou com a vida dele. Ah, tá. Será que isso aqui dá pra quebrar? Paz pela força. Eu acho que dá, hein? Dá. Destroço, tá vendo? Só não sei se o barulho... Bom, os explosivos provavelmente não fariam... No mínimo, explodiriam aqui pra gente poder passar também. Certo, certo, certo. Ah, tá. Eu não explorei ali embaixo. Tem mais um Vairaguetes pra gente ver. Um, dois, três... Pronto. Polar? Algo me passou. Será que eu fiz um tink aqui que não era pra fazer? Disabling laser grid set gamma. Special security, cell accessible. Certo, tava mandando o negócio lá pra trás. Eu acho que é aqui. Soldado iniciado. Ah... Será que eu tenho que tirar esse soldado de lá? Pelo sneak? Deixa eu ver. Vou lá e vou infernizar amanhã de novo. Guarda-se. Eu acho que isso aí é outro, hein? E essa luz aqui, ela vem da onde? Não fala. Uhum. Tens. Ô, caceta. Aqui, aparentemente, deu treta. Certo. Tá, tem que pegar isso aqui e desligar lá atrás. Tem que cantar essa musiquinha. Tá, tem que pegar isso aqui e desligar lá atrás. Da hora a vida. Da hora a vida. O time todo tá lá atrás. E ninguém pode andar. Ah, agora é bom. Agora eu gostei. Ninguém pode andar e tal. Muito bom. Eco say ! 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 O que?! O bagulhinho bota um monte de torreta, velho. Nossa, vai encher de minhoca. Nossa, vai encher de minhoca. Nossa... Teria sido mais fácil. Não, é, é... Foi estranho, foi estranho, porque aqui... Tinha, né, o raio deles aqui em volta. E aqui embaixo não tinha nada. Ali em cima também não tinha nada e tava contando de qualquer jeito. Pelo menos eu ganhei um turno até poder fazer alguma coisa, né? Então vai lá... Entexugar tudo. Aí eu tenho que tocar o negócio, certo? Tem que desligar ali atrás. Resolver as pendengas. Minha alternativa, eu posso pegar esse negócio e sair correndo. Tentar sair vazado. O terror tá ali também. Protocolos de segurança especialistas online. Protocolos de segurança especialistas acessíveis. Ou eu posso aproveitar que tá tudo ali... E dar uma britada neles. O que vai dar mais 25% de dano pra cada um dentro da área, né? Então... Vocês tentaram cercar o cara errado, velho. Eu sou o cara da shotgun. Não recomendo. Sério que eu vou ter que gastar mais um turno? Ou dois... Bom, foda-se. Vai lá. Vai direito. E sai correndo. Deixa esses bichos aí. Certo? Aqui não tem ninguém olhando pra mim e tá valendo. Certo? É isso. É isto que importa. Tem mais um maluco ali chegando. Certo? Quero dar um tiro ali e tentar resolver. Bem-vindo. Pessoal também. O bicho corre pra caramba, né? Nossa, corre demais. Caramba. É bom ter um cara rápido no time, hein? Vai lá. Vai lá. Ataca um fogo nele. Fogo e sangramento. Próximo turno ele tá morto. Independente do que ele faz. Certo? Você fica de olho caso alguma coisa apareça. Em teoria eu posso dar mais uns pontos. Um. Um. Ativou ou não, né? Será que pega atrás de parede? Infelizmente, não. Não pega. Enfim. Guarda esses pontos aí pro próximo. É isso. Vai dar tiro. Um. Vai matar um. Correio queimado. Radiação sagrada. Olha que interessante. Um morre e passa a radiação pro outro. Você vai invocar mais dessas lixos? Você tem certeza que você vai invocar mais lixos? Portanto, alguém que nieuwe um margem pode estar à lua. Oh! Pois é. Não. Eleieraninterest saiu alguma vez por aqui. Provide pesantarei luz. FIRAI! Passe uma falando, derrubada em clinical paralelas. Tipo, uuaaú... Viverliga e uma flexão com destino por um minuto! viva ou minus vendedor no segundo vai-fear! Muito bom quero acabar. Tanto explodirmos um policial. Um. Alquim que Living within a matriz caleça punk que supremo! E o terror, ele é bom? Rajada de vômito. É um bicho de zoeira? Está fazendo muita coisa. Depois eu tenho que ver se eu alimento alguma coisa para ele. Bom, enfim. Vai lá. Tem um daninho ok. Cris, bariris. Ali, eles estão na paz. Então, vamos lá. Uhum. Tudo certo. Ganhar três de AP. É isso. Ali. Não, tem essa massa aqui que diz que dá dano explosivo. Mas como é que funfa? Ou será que não funfa? Será que é zoeira? Tem um ataque prudente. Vamos ver. Só vou testar uma vez. É, ela realmente não dá dano explosivo. É, ela realmente não dá dano explosivo, mas não é aquilo que você pode imaginar que seria. Enfim, foda-se. O importante aqui é que eu vou dar uma gritada nesses caras aqui de novo. Infelizmente, não pega naquele. Certo. 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 Reload. Próximo tiro, saque rápido. Free shot. Não pegou muito bem dessa vez. Ok. Não gritou, infelizmente. É isso. Isso é o que é. Ah, você tem a chance. Vou fazer uma zoeirinha aqui. Certo? Você dá um tiro no embalo aqui. Nossa, não exagera, velho. Não queria fazer isso tudo, não. Caramba. Que violência. Ok, vamos lá. Movendo como squad. Com calma. Posso atirar ele sem dar friendly fire? Posso. Vai. É impossível não matar, né? Um puta laser aí. Laser não, né? Um choquito. Ah, vou pegar o Mister rapidinho. Vai lá tocar frauta. Frauta de pele de besouro. E agora tem que cantar pro tumor. Sim. Ok. Ah, soltar o escudinho. Ah, acho que custa, né? De qualquer jeito. Então, whatever. Teoria, até eu posso ir lá, viu? Que é próximo aqui. Você não vai vir mexer o saco, vai? Não, não, não. Tá. Texugo mata ali. Tem esse coisinha aí perto, né? Que a gente tá perto dele. Tá invocando o bichinho. Então, dá umas pauladas neles e tudo certo. Eu tô achando que esse bicho aqui tem como evoluir ali, pessoal. Não é possível que seja só um bichinho de zoeira pra vomitar em você. Certo, tem mais bagulho aqui em cima, né? Os bagulhos, na verdade. Se eu vier pra cá, eu acho que eu consigo soltar. Filhos da hora em todo mundo. Vamos lá. Chama eles pra treta. É, não peguei todo mundo. Ele deu refundo em todas as ações, velho do céu. Boa. Mas tem algum ponto que eu posso fazer, tipo, aqui? Vamos dar um tiro grátis. Vembalo. Aí você vem aqui. E consegue, né? Ô, filha da mãe. O momento que sai um, pega o outro. Olha que pilantragem. Whatever. Matou um. Vem cá, então. Você pode dar um tiro que vai varar dois. Mata os dois numa boa, viu? O problema é que é o range. Eu não quero gastar o seu range aqui pra bater nessas porcarias aí, não. Aqui, infelizmente, matou. Opa. Tiro dobro. Vai. Certo. Aqui, por exemplo. Talvez no limite aqui, ó. Eu consiga acertar os dois sem pegar nos amigos. É possível. Uhum. Desseola o rapidinho, né? Pode vir depois. Uma chance de você pegar alguma coisa ali em cima, não, né? Tá. Você vai correndo. Tiro grátis pra trás. Velho do céu. E... Overwatch, caso alguém passe aqui. Você também. Encosta aqui. Caso alguém passe. Já sabe. Você... Poderia ir lá. Vamos com calma, então. Vamos lá dar um tapa nisso. Horrível. Boa. Bônus pra todo mundo. É isso que eu queria. Agora ele vai invocar os outros bagulhos e tá tudo certo. Vambora. Vamos lá. Entendi. Então, se ele vier uma pessoa, ele solta a torreta. Se ele não vier uma pessoa, ele solta o bichinho para soltar a torreta. Assim, né? Se eu quiser muito, posso deixar os bichos aí para trás para cuidar das torretas também. Porque eles não vão morrer. Acontece para o bloco de controle de segurança. Por favor, contacte com o suporte base. Agora eu preciso de um mecânico. Consegue ir lá? Ou não? Não precisa ser mecânico? Pronto. Bom, beleza. Pronto. 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 Eu amo a tecnologia! Oh, uau! Obrigado, vocês! Eu não posso acreditar que você está no campo! Eu também amo Avinterterium! Detonação! Eles estão de volta! Guarda! Eu sou um nucleico! Eu vou voltar! Obrigado! Mas, uau, quem são vocês, de qualquer forma? Nós... ah, lá, os rangers desertos. Eu sou um padre Bezor, dos primordialistas, e eu estou meio surpreso de ver os inocentes aqui. Você não... ah, você não matou o seu caminho aqui, foi você? Como todos aqueles mutantes dentro da entrada? Mutantes, como eu? Eles são minha família. Eu quero dizer, minha congregação. Eu estava meio esperando que eles venham me rescatar, então eu espero que eles ainda... vivos? Vai, Deutérios e Nucleides tentaram matar Proteus. Agora nós os expulsamos. Isso aí, porque... salvamos eles e Proteus e Deutérios e Nucleides. Assim como estamos salvando você. Ah, tentaram matar Proteus. Nós os expulsamos. O que? Ah, isso é terrível! Eu quero dizer, obrigado por salvar Proteus, mas eu tenho que voltar lá. Ah, você matou o Deutérium? Eles mataram o Deutérium? Eles desceram o elevador. Não, a namorada dele correu para uma piscina de esfriamento e ele desceu no elevador. Agora, devem ter sido o que foi para a energia storage facility, que significa que nós estamos em um impasse novamente. Ele não consegue ter Proteus e nós não conseguimos ter o Code de Proteus, então nós não conseguimos ter o Deutério. Isso é tão estúpido. Se o Deutérium fossem apenas ouvir o motivo, nós podíamos compartilhar sua paz juntos. Ah, o rio entre os primordialistas e o Nucleides poderia ser curado. Ah, nós todos fomos uma família de uma vez, e eu acredito que nós podemos ser novamente. Eu não sei como, eu apenas... eu apenas... eu apenas espero para um milagre. que a Detonação de Deus vai nos oferecer. Ah, de qualquer forma, se você estiver aqui para me sair, vamos começar, porque eu preciso voltar. O que? Não, ela não. Ela nunca diria nada assim. Você deve ter... Não, ela não entendia. Não, ela não tinha como entender mal. Ah, ela deve ter sido. A Sra. Pallup é a melhor de nós. A mais verdadeira dedicada a uma e a compartilhar o globo. Eu a amo, nós todos a amamos. Ai... quando voltamos ao campo, vocês vão ver. Tão tímido. Ah, ele parece meio idiota. Como veio parar na cela, que pode dizer, da colônia de tumores. do acampamento. Ah, sim. Aquela tem sido me desculpando. Todos os outros têm respondido ao canto que eu te ensinava antes. Essa? Sem reação. Estou guessingando que nós apenas não encontramos o certo canto para comentar ainda. Se você conhece algumas canções, eu lhe vou tentar. E se você achar uma que funciona, bem... você é bem-vindo para o que você achar. A colônia de tumores tem estado com ela há muito tempo. Eu esqueci o que está lá. Ah, como veio parar nessa cela? O que eles estão fazendo? Eles estão me desculpando os seres humanos sem desculpados com muito altos de radiación. Esperando que desculpem os misterios da ascensão. Eles acreditam que a combinação certa combinação de desculpamento e radiación vai transformar eles todos em anjos como Iridium. Mas a deusia de Dutas funciona em maneiras misteriosas. Os anjos de radiación são um milagre, um dono. Deuterium é um fã de pensar que ele ou alguém pode se tornar divino simplesmente por desculpando um switch. Muita coisa que ele pode desejar. Eu acho que eu posso controlar os tumores de sangue e demorá-los saber o meu segredo. Eu suspeito que eles querem usar as 4 coisas em seus experimentos. Eu tento dizer, eu só posso calmar eles um pouco, mas... Eles não me acreditam. Deuterium tem desculpado suas mentes com... Oh, irmão... Como você perdeu seu caminho? Oh, obrigado! O console lá abriu a porta. Apenas cuidado com o botão que você põe. Eu tenho que olhar o menu enquanto eles me põem aqui. E há uma maneira de me matar sem abrir a célula. Também, a opção para... A opção de radiación é, na verdade, um pouco complicada. Mas, se tornar alguém com o Glow seria malvado agora, e eles me precisam de volta do campo. Então, você só me deixe sair. Obrigado, amigos. Passe o Glow! Não, eu estou de boa. Eu realmente estou de boa. Eu gostaria, Rangers. O meu terminal diz que você desconnectou o cristal do generador de combustão. Isso é ótimo! Eu, ah... Não consegui ver o padre Beezor de cá, então espero que você tenha o seu bem. De qualquer forma, tudo que você precisa é de boa. De qualquer forma, o que você precisa é de um remíter de combustão 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 de combustão. e o regulador de energia do nível do laboratório. Então, vamos ter tudo o que precisamos para juntar um... Continuando, Raiders. O que você fez? Por que você deslocou essa porta? Agora parece que eu estou tentando escapar! Vá! Deixe-me alone! Deixe-me alone! Esta é a Sr. Polyp. Eu vejo que você não fez o que eu esperava que você fosse. Isto é... desculpa. Quando o Beezle voltar ao campo, eu terá que voltar ao meu lado. Sem de olho, de novo. Mas isto não será o fim para mim, Raiders. Eu te prometo. Sr. Polyp, fora! Apoio! O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer! Está tudo certo! Ok, né? Caixão de tumor. Coifador de urânio imbuído. Ok. Então é assim que você acha... As coisas especiais aqui, né? Obviamente, a gente perdeu já uma recompensa... Especial. Muito, obviamente Mas beleza Será que se eu chamasse o guarda, eu hackeasse o negócio Chamasse o guarda E ele visse que ela tava tentando fugir O guarda chegaria e tentaria matar ela E coisa do tipo Possível, possível, bem possível Ó, tem mais outro negócio aqui, ó Caixote de tumor Mano, eu preciso mesmo fazer isso? Sim, eu tenho que fazer isso Por que, criadores? Por que, desenvolvedores? Por que fazem isso conosco? Calças de tactical de elite pré-guerra Ok, podemos craftar aí as nossas próprias Não é isso bonito? Os primordiales foram allowado que me usando a uso desse computador Para investigar os sistemas Che componente e cart achieve Clima ótimo. Aquela bomba nuclear gigante ali não preocupa vocês? Isso, até influenciam. Eles ainda não revelaram uma resposta, mas existem algumas mudanças prometidas. E eu posso ter algo antes de muito tempo. Também, falando da radiação, você parece ser um pouco irradiado por si. Eu posso ajudá-lo a tirar essa radiação dos seus corpos. E você está em sucesso. Você vê, enquanto você está ajudando o Proteus, eu estou tentando. Você conhece aquelas radiação das radias que os primordialistas usam como talismãs? Parece que, durante o tempo, eles tiram a radiação do corpo. Bem, eu encontrei uma maneira de reduzir a quantidade de absorção. E usei algumas para construir baterias de radiação. Eles são bastante inteligentes. Set uma para encarar, e isso vai tirar a radiação do espaço próximo. O que seria... você. Você vai sentir desculpação. Aqui. Eu já fiz duas. E você pode fazer mais de si mesmo. Tudo que você precisa são algumas rodas e alguns pedidos em pedaços. Aqui é uma lista e um diagrama. Eles deveriam manter você seguro enquanto você está aqui. Agora, como vai as coisas? Falamos com o Proteus sobre as densidades de Cloud Springs. Eles não veem problema em dividir a energia. Acho que consegui observá-los. O que acham os primordialistas? Tá. Agora que você conseguiu observar. Falamos com o Proteus. Eles não veem problema em compartilhar. Encontramos um cristal de proteção que o irmão Papdi pediu para recuperarmos no andar de segurança. Então, você está um passo mais perto para a construção. Você fez outras descobrições interessantes no nível de segurança? Ela nos pediu para matá-lo. Vamos falar tudo. É horrível. É muito triste de ver que, mesmo nos mais pazes dos cultos, a envy e a ambição caçam debaixo da superfície. Pelo menos você não levou ela na sua oferta. Eu vi os primordialistas. Bem-vindos a Bezor voltar ao campo, não há 5 minutos atrás. Havia alguma coisa de interesse lá embaixo? Estamos em uma sala cheia de monitores. Exibiam diversos lugares de Colorado, incluindo nosso QG. Estamos sendo vigiados. Encontramos esse monstro sinistro numa sala. Ele só quer saber de doce e não conseguimos nos livrar dele. Foi só isso. Hum... Entendi. Ah, bem. Os primordialistas estão orgulhados pelo retorno do padre Bezor. Bem, a maioria deles, de qualquer forma. A Sra. Polyp e alguns outros não parecem tão animados como o resto. Ainda, você ganhou um rango de sujeitos. Até a próxima vez. Ah, espera. Aí eu pulei. Aí sim. Ah... Bom, pessoal. Vamos ver como está aqui em cima. Tem um tumor que eu não consigo tirar daqui, ó. O caixão temoso. E o caixão temoso. Você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigada. Eu ainda estou com você. Tchau de novo, rangers. Deixe-me um pouco. E aí, doidão. E aí, doidão. Olá, rangers. Haha. Obrigado de me salvar dos nucleos. Estou tão feliz de estar com meus amigos aqui, além do Proteus. Oh, Proteus. Isso é muito lindo de você. O Proteus também agradece a você por me salvar. Eles dizem que me esqueci. Eles. Eles, né? Ele fala em plural. Estou feliz por ter ajudado. Só para você saber. A irmã Polly nos disse que seria melhor que eu era o primordialista se você morresse cativeiro. O que? Você está dizendo que ela te pediu para me deixar em casa? Você sabe? Mas que isso? Ela queria que você morresse. Hahaha. Não tem jeito. Ela nunca faria assim. O Proteus diz que você deve ter me entendido. O que acontece muito frequentemente quando os seres não são todos um. Eles amam, Sr. Polly. Vamos agora falar sobre... Claro, Proteus. Eu lhe digo. Então, o Proteus realmente gosta do glow que você tem acontecendo. Manter a radiação no corpo é sagrado para você? Oh, sim. Isso é uma coisa que nós e os núcleos concordamos. Ficar o seu corpo com o glow é o caminho para a transformação e a salvação. Hahaha. O Deutéreo não vai ouvir ninguém sem que eles estarem um pouco. Então... Hahahaha. Seja bem. Agora, antes de ir. Então, como é que vai com o dispositivo para capturar um vídeo? Excelente. Obrigado, Rangers. Obrigado, Rangers. Obrigado por um milho por rescatar o Pai Bezor. É tão bom ver ele em seu antigo posto. E bom ver o Pollyps também. Aqui é um pouco de algo para ajudar a trazer ele em volta. Agora... Com isso... Com isso... Com isso... Vamos ver o que você tem aí na venda. Tá, ali realmente não tem mais nada. A gente tem aqui as tranqueiras. Bestas de urânio. Fuse de assalto de... Capacidade de munição 1. Cara, tem uma skill que eu uso no... No armas pequenas, né? E ela dá um tiro por vez. E aí você tem que carregar. Aí tem um pente que diminui o custo para carregar, que a gente pode fazer. E aí tem a skill de armas pequenas, que é outra skill. Isso aqui seria para armas automáticas. Mas toda vez que você carrega, você dá um tiro grátis. Eu acho... Eu não testei. Mas eu acho que daria para fazer um combo bem OP com esse negócio aí. Se estivesse disposto, né? Fazer a restart. Pegar tanto armas automáticas. Porque, por incrível que pareça, o fuzil de assalto, que é uma besta que não é automática. Conta com uma arma automática porque conta com um fuzil de assalto. Mas... Também seria interessante que a gente poderia ficar na tira. Carrega. Tiro grátis. Tiro grátis. Carrega. Tiro grátis. Eu acho que dá para fazer um negócio assim. E eu acho que dá para fazer um negócio bem interessante com isso. Bom, a gente perderia a vantagem, por exemplo, de você sair correndo e dar um tiro grátis. Bom, no primeiro turno ainda dá. Mas enfim. Estão catalogando nossos pecados. Relaxa que não tem pecado. Aqui a gente está limpo. Quase. Eu acho que eles vão falar dos canibais, né? Que a gente não matou imediatamente. Bom. Enfim. Eu lembro que... Olha aqui. Tinha um bagulho aqui de câncer. Certo? Vamos dar uma olhada aqui atrás. Por isso que eu voltei. Aqui. Então, temos os lances parafuso embuedo. Então, mais uma receita aí. Eu acho que não tem mais nenhum câncer. Galera, próximo vídeo então a gente continua. Vamos ver aí o que que faz esse lugar aqui ligeiramente nojento.